Vida de chuvisco, ao, ao, ao A vida de chuvisco, ao, ao, ao O que é o disco? Tudo bem? Vamos levantar agora Oi, oi, oi Onde é a Melissa? Eu vou chamar ela Melissa! Visual, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma maquiagem com vocês Então vamos começar Primeiro eu vou pegar esse podinho Aqui Bem bonitinho E vou passar Ops, meu óculos Eu tenho E essa foi a maquiagem de hoje, pessoal Então, tchau! Pronto Vou procurar a Melissa, né? Fazer o que? Onde que eu vou fazer, será? Deixa eu colocar meu tênis Ai, Melissa, Melissa Só você pra fazer isso Melissa! Vai informando Melissa! Vai informando então Que a gente é por conta da... Melissa! Oi, Melissa! Melissa! Olha, não pode mais enganar a parte de hoje? Você tá fazendo mais um tic-toc de esperteza Vai, jantar! Ai, meu Deus! Vem! Você vai a raiva! Bom, o que você quer? Vamos procurar churisco? Não, acho que vamos lá fora Ai! Deixa a porta toda hora Dá uma luta de dinheiro Sei Churisco! Ó, neném Neném Vamos Oi! Deixa você te cuidar Deixa eu segurar pra assistir Vem! Vem! Ai! Ai, neném Uuuuh! Uuuuh! Uuuuuh! Boa dia! Uhum! Aham! Opa! Vamos embora, vamos embora! Vamos embora! Ela tem o seu dono. Ai, você não vai comer não. Não pode comer borracha. Ela vai comer nossa bolacha. Mas nos meus cálculos precisamos ficar aqui na rede. E aí, você sabe. Ai, você sabe. Ai, você sabe.